Nesta terça-feira foi o dia da condecoração, homenagens e comemoração pela formação e preparo de policiais em defesa da comunidade. Solenidade alusiva ao 11º aniversário de ativação da unidade de cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso e formatura do 7º curso de policiamento montado, culminando com o dia do policial militar. A cerimônia aconteceu na sede do Regimento de Policiamento Montado, no Parque de Exposições de Cuiabá e foi presidida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre Correa Mendes. Então é uma unidade com responsabilidade de área de todo o estado de Mato Grosso. Ela é empregada em ações ordinárias nas comunidades, em operações em grandes eventos, em situações em que haja necessidade de se fazer um controle de turba, de população, enfim. É uma unidade muito importante para o cenário de segurança pública e agora estamos comemorando esses 11 anos com muito sucesso e na oportunidade aproveitando para realizar a conclusão do 7º curso de policiamento montado. Foram dois meses de curso intenso, ao qual a gente abdicamos de muita coisa, inclusive da família, de momento em estado do lado dele, para poder conseguir executar esse curso com perfeição. São 18 alunos, inclusive 4 estrangeiros que vêm de outros estados, que compôs esse 7º curso de policiamento montado aqui no estado de Mato Grosso. E graças a Deus a gente finalizamos com êxito esse curso aí. Todo mundo bem, todo mundo conseguiu superar a expectativa e voltar para casa com o seu objetivo, que é esse brevê, esse curso formado. Os policiais que vieram de outros estados falaram da alegria em poder cooperar, desempenhando ações e operações aprendidas no policiamento das unidades especializadas da cavalaria de todo o Brasil. Um dia ímpar na minha vida, né, estar aqui no curso, aqui no Mato Grosso, não é somente um curso para mim, né, e sim uma conquista de um sonho. Eu levo de mais valoroso, além das amizades, os amigos, o conhecimento do policiamento montado, porque ele tem suas várias vantagens, vários seus complementos, né, e com essa nova doutrina, que já existe uma doutrina lá, a gente vai acrescentar lá no policiamento militar do Amazonas. E para finalizar, o comandante Coronel Rocha falou sobre o dia do policial militar e das ações sociais desenvolvidas pela polícia militar disponíveis para a sociedade em geral. A polícia militar é um patrimônio da sociedade matogrossense. É fundamental, esteve presente nos grandes fatos históricos aqui do nosso estado, das nossas cidades, e é um órgão de proteção social. Então é a última barreira entre o bem e o mal, e que está sempre protegendo a sociedade, sempre do lado do cidadão de bem. Então é um motivo de se comemorar. O policial militar precisa se orgulhar de sua profissão fundamental para salvar vidas diariamente no nosso estado, em todo o nosso Brasil. Então, um dia para ser comemorado, de muito orgulho, para os nossos policiais militares. O último curso do policial militar, o IPI, o IPI, o IPI, o IPI! E aí Tchau.